Eu quero saber, antes de chamar a festa de passagem para o curso de medicina da Ludmila, filha da Silvia e do doutor Domingos Costa, eu quero saber se você acredita ou não acredita em macumba. Sim ou não? Liga pra gente que os tambores estão rufando, menino! Lá dentro do mato, o cachimbo, o cigarro de palha, né? Por essa é a macumba? Não é não? Diz que pega a galinha preta e bota no meio da estrada. Diz que pro namorado ou pra namorada que deixou o cara, quando o carro passar, o carro virar. É verdade isso aí, não? Mas vamos ver, vamos ver como é que tá a superstição do povo, não é não? É isso que a gente quer saber se você... Olha, ontem no Iate Clube de São Luís, eu participei de um evento muito bonito. Fiquei muito feliz por estar ao lado de um dos grandes médicos do Maranhão, doutor Domingos Costa. Esse pode ser considerado, a exemplo do doutor Afonso Amaral, que é o papa da medicina estética, hoje no Maranhão, um dos grandes médicos do Brasil. As pessoas que sempre se submeteram à cirurgia de vesícula, por exemplo, as mulheres com o doutor Domingos Costa, conduíam pra outros estados e disseram, volte pro Maranhão, que lá está o melhor médico do Maranhão, que é o doutor Domingos Costa. Casado com a doutora Silvia, grande figura, e a Ludmila, que é gêmea, com a outra, passou em dois vestibulares. Um na Universidade Federal do Maranhão e outro na Universidade de Tocantins. Dizem que? Em medicina. Olha, passar na UFM em medicina, né? Razão de ser feliz, Silvia, Domingos Amigos, ontem com o pagode, vamos de samba. E veja a pré-zepada que a gente fez por lá, confira só, no Yacht Club, veja aí. Alô, papai, alô, mamãe, põe a vitrala pra tocar, podem soltar foguetes que eu passei no vestíbulo lá. Alô, 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 papai, alô, mamãe, põe a vitrala pra tocar, podem soltar foguetes que eu passei no vestíbulo lá. Eu agora não me mudo, estou com a cuca controlada, já não sou mais cabeludo, estou de cabeça rafada. Tudo agora é alegria, vou alegre pintando sete, com a turma na folia, dando tiro de confete. Alô, 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 papai, alô, mamãe, põe a vitrala pra tocar, podem soltar foguetes que eu passei no vestíbulo lá. Alô, 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 papai, alô, mamãe, põe a vitrala pra tocar, podem soltar foguetes que eu passei no vestíbulo lá. Eu agora não me mudo, estou com a cuca controlada, já não sou mais cabeludo, estou de cabeça rafada. Tudo agora é alegria, vou alegre pintando sete, com a turma na folia. Bem, Ziludimira, uma festa muito bonita no Iate, viu? Domingos, corte em silva, vocês merecem, não é não? Vamos chamar o Transacionando, joga no ar, vamos lá. Olha, tem um Você Sabia aí, pra Bernardo do Mearim, pra Pedreira, no bar do Poliarte, né? Aí na Trisidela do Vale, no bar do meu amigo Xavier, um abraço ao meu amigo Lima, né? Secretário de Saúde aí em Pedreiras, na Trisidela do Vale. Olha, por que a Inglaterra se dirige com a mão direita no volante e pelo lado esquerdo da rua? Ah, não. É, interessante, olha aí, ó. Na verdade, duas práticas antigas foram as responsáveis pela determinação desse costume. A primeira vem da época dos duelos de cavalaria. Para enfrentar seus oponentes, os participantes carregavam as lanças com a mão direita e a outra consistia, na verdade, em uma conduta defensiva. Se um homem cruzasse com um estranho em uma estrada estreita, o mais sábio seria deixá-lo passar pela direita, porque assim se poderia sacar a espada facilmente caso houvesse uma tentativa de ataque por parte do desconhecido. Tá vendo aí? Então entra nessa. Cuidado que pela direita e pela esquerda tem que saber como ultrapassar. Olha a chagem. Igreja se comunga quem faz aborto e não o estrupador e cria confusão na lista divina. Como é isso, rapaz? Alô, chefe. Eu acho que o povo lá embaixo está se confundindo. Controle, controle da entrada do céu. Estrupador liberado. Vítima de nove anos, barrada. Médicos, barrado. Mãe de vítima, barrada. É o depoimento da igreja, né? Daquele cidadão lá. O bispo, não foi? Dizendo que a criança que foi estrupada de nove anos... Estrupada não. Foi estrupada e teve que fazer um aborto, né? Não. Ele disse, não. Dois abortos. Não importa, né? A igreja, né? Eu não quero... Olha, gêmea de gêmeas, ó. Aí disse, não. O sacerdote queria dizer que ela tinha que ter os filhos. Crescer e multiplicar, para não contrariar a Bíblia. E o cara foi liberado. Como decisão da justiça, dizem que a gente não discute, a da igreja também não adianta confundir, porque essa daí é pior. Deixa lá o pau torar para ver o que vai. É, meu amigo. Olha, vamos. Fato de humor. Vivo o gordo. Viu só? Dizem que estou fora de forma. Gordo, barrigudo, mas mesmo assim derrubei o Palmeiras. O Palmeiras é o alambrado de madeira. Esse Ronaldo é o fenômeno, né? Mas você viu aquela bola que ele chutou na trave, rapaz? Lá do meio do campo, lá na quina. Olha, se perder mais cinco, seis quilos, ninguém segura. Vai para a Copa de 2010. De volta. Ó, notícia da UFMA. A universidade recebe onze alunos estrangeiros aprovados no Programa Nacional de Estudantes com Vênios de Graduação. Olha aí, viu? Tá vendo aí? Os estudantes ingressam na universidade em um momento de forte crescimento com ampliações de melhoria da infraestrutura. Notícia da Assembleia. Deputado Antônio Pereira quer visita à APAC de Pedreiras. Olha aí, olha aí, viu? Olha aí, doutor Lenor Wilson. Olha o que o deputado quer aí na sua terra em Pedreiras. Olha aí, ó. Através de requerimento, o deputado Antônio Pereira solicita a formação de uma comissão especial com amplia por cinco membros para conhecer in loco o Centro de Ressocialização Regional de Pedreiras. O parlamentar destaca que no local, considerado o prédio mais novo do sistema penitizado maranhense, foi implantado o Centro de Proteção e a Apenados. A Apenados. Olha aí, viu? Foi como parte do projeto Novos Rumos, baseado no método de proteção de assistência do condenado. Esse é o trabalho lá do doutor Lenor Wilson, lá em Pedreiras. Tá vendo aí como as coisas vão acontecendo? A gente tem que só fazer isso. Pedreira.